muito pega os gráficos eu acompanhei bem isso eu até acho que eu vi isso na UGX chegaram a emprestar ações pagando 300% de juros 300% de juros você vê o nível o aluguel das ações caramba o que que é isso você sabe que me ligavam gente aqui de São Paulo ai que nos empresta 20 milhões de dólares que a gente faz um short quiz e eu não estava entendendo nada não entendi nada eu ia fazer se eu tivesse feito ia fazer o Ambipar 2013 não é estranho? e você deve ter seguido o short da Porsche lá fora sim lembro da Porsche e da Volkswagen nossa os donos da Porsche chegaram vamos 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 acertar num número estratosférico tiveram que pagar você está me contando está 100? quer dizer quantas vezes subiu o Ambipar aqui? é foi ela chegou a bater 8 reais então se ela está 100 quer dizer mas ela a 100 quanto é que ela vale? de market cap? ah não sei mas é um absurdo agora não vale a questão é o fundamento não mudou totalmente para ela sair de perto de 5 reais lógico que não lógico que não quanto é que eu marque quanto é que é o múltiplo dela hoje? mil? se for olhar múltiplo ali está Ambipar se pegar no está 112 agora quando a gente está conversando olha não parou e quando publicar talvez seja diferente é bem diferente que show o que que percebo uma felicidade em ver isso fizeram comigo só que aqui não funcionou aqui não funcionou o dono não sei quem enxergou olha vou vou dobrar a aposta estou falando esses caras aqui de São Paulo não vou ficar ofendido pode falar mal não 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 por acaso eles eram de São Paulo né do mercado aqui o mercado aqui sempre maior não é só te responder está 16 bi de market cap no fechamento de sexta-feira com essa alta agora deve estar na faixa de 18 18 bi 18 bi de reais de valor de mercado mas o múltiplo quanto é que é o múltiplo é aí pegando o múltiplo é que ela teve prejuízo no último resultado não dá pra ver então mas o anterior eles compraram um monte de companhias sim eu gosto dos donos eu acho que fizeram o negócio timing bacana eles fizeram várias compras acabou compras nunca são fáceis né se integrar tudo né vocês sabem mas o genial sim em alemão tem uma palavra que se chama schadenfreude você fala alemão? não fala alemão não schadenfreude porque o alemão numa palavra ele expressa um sentimento enorme assim quer dizer a felicidade da desgraça dos outros schadenfreude como escreve isso? schaden s-c-h-a-d-e-n f-r-e-u-d-e schadenfreude pera schaden eu bati o resto é uma palavra é uma palavra só sim f-r-e-u-d-e schadenfreude a alegria da desgraça dos outros eu gosto é uma palavra ou uma expressão? uma palavra só uma palavra só eu gosto de além de fazer as anotações fazer as palavras que servem de gatilhos então agora sempre que eu ouvir não vou ouvir é uma palavra só se inscrever e eu sou e eu sou que eu sou que eu sou e eu sou que eu sou que eu sou que eu sou